Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play Nós vamos nos preparar, que nós vamos receber agora a procissão dos quadros Jesus misericordioso vai entrar, representando, apresentado nos quadros da Divina Misericórdia Nós vamos fazer um grande momento de acolhimento, mas também de veneração Voltando nosso coração a Jesus misericordioso, bebendo dos raios da sua misericórdia E vamos agora fazer um grande silêncio em honra à imagem de nosso Senhor Porque nosso Senhor pediu a Santa Faustina que fosse pintada uma imagem tal qual ela o via Como ela o via, mas Santa Faustina não era uma artista, ela não sabia pintar E quando ela viu o resultado daquela pintura, o que aconteceu Dani? Ela chorou, chorou muito, porque ela não era tão bonita quanto ela via Jesus Aquela imagem não era como ela via Jesus tão lindo Só que depois, pintando a segunda vez, o que Jesus falou para ela? Está aqui, olha que beleza É essa imagem O mesmo olhar do momento da cruz E ele disse ainda, né Lilica, que não era a habilidade do pintor A graça não está na beleza A graça não está na beleza Nem na habilidade do pintor, a graça não está também na tinta Mas sim, eu coloco a graça nesta imagem E é uma imagem que nós veneramos de Jesus Porque foi ele mesmo que quis, e assim ele se apresentou E Jesus disse, que quem venerar a sua imagem não perecerá Não perecerá E já que nesta terra terá vitória sobre os seus inimigos E na hora da morte Jesus diz, eu o defenderei com minha própria glória Olha que promessa E é por isso que nós não colocamos um quadro para enfeitar a casa Nem porque a gente passou aqui e quer levar de lembrança Não, é para a gente venerar É a foto do Senhor da nossa casa Do Senhor da nossa vida Aquele que ressuscitou E nós estamos na oitava da Páscoa Jesus ressuscitou verdadeiramente Aleluia Aleluia Então nós vamos cantar para receber, não é? Vamos começar com a primeira Primeiro quadro que vai chegar, não é Dani? E nesse ano, né Lilica, o nosso tema é Somos geração da misericórdia Preparamos a vinda do Senhor Todos nós somos geração da misericórdia E representando neste momento Aqueles jovens De todo o mundo Nós recebemos agora o quadro de Jesus misericordioso Quem está trazendo é a Ângela A Ângela vem do país Ela vem do Peru É uma peruana no nosso meio E a Ângela representa o mundo inteiro Os jovens, os adultos do mundo inteiro Vamos receber Jesus E é lindo ver um jovem, uma jovem Devoto da divina misericórdia Apóstolo da divina misericórdia E com ela nós rezamos também por aqueles jovens Que deixaram a sua casa, o seu país Para evangelizar Aqueles que saíram em busca da vontade de Deus De servir a Deus A Ângela representa esses jovens Que buscam levar a misericórdia de Deus No mundo inteiro Nós saudamos também Aqueles que estão aqui na Canção Nova Que são de outros países Os paraguaios Cadê os paraguaios? Nós nos unimos a todos vocês A América Latina Mas também os jovens do mundo inteiro Nós queremos rezar também Por aqueles jovens Que têm lutado Tão fortemente pelo Evangelho E hoje sofrem a perseguição no mundo afora Quantos jovens sofrendo pela perseguição Adultos, cristãos Que saíram da sua casa Que saíram da sua casa para evangelizar E aqueles que estão em países Que para nós é tão distante Mas que unidos em Cristo Estão no mesmo sofrimento que nós No sofrimento de levar o Evangelho de Jesus Cristo E sofrer a perseguição Nós vamos receber um jovem casal Que representa Uma iniciativa muito bonita Uma nova família Não é? Representando jovens Que estão iniciando Hoje Vem aqui Gabi Hoje eu tive a oportunidade Com o Ricardo De estar abraçando o povo Fazendo a dedicatória Batendo uma fotografia E fica aqui no meio E o que aconteceu? Vários casais jovens Com dois anos Quatro anos Apenas de casados Pediram nossas orações Porque querem engravidar Querem a graça da gravidez De constituir a família Pai, mãe e filhos Então por todos os jovens casais A Gabi vai rezar E aqueles que já estão casados Até dez anos Doze Ainda não alcançam a graça De serem pais Quero convidar você Que é casado A colocar aí a mão Se tiver o casal Juntos os dois Dá aquele abraço gostoso Assim de ladinho Se você estiver sozinha Ou só o esposo Ou você que nos acompanha em casa Coloca a mão no seu ventre E você que está rezando Por alguém Que tem esse sonho De constituir a família Dos filhos Você pode colocar a mão No seu coração E interceder Nesta hora Nós clamamos a Jesus Que sangue e água Que jorram do seu coração Possa tocar Eu posso testemunhar Eu posso testemunhar Na vida de uma pessoa Que tinha as duas trompas Já atrofiadas Coladas no útero E que está grávida Eu posso testemunhar Que a sua misericórdia Ela é eterna E é esta misericórdia Senhor Que nós clamamos Sobre estas mulheres Estes homens Estes casais Casais novos Casais antigos E que tem este sonho De constituir a sua família Senhor Jesus Tudo que era impedimento Hoje Nós pedimos Que sangue e água Venha desobstruir A começar nos pensamentos Na ansiedade Na angústia de gerar Mas também Em todo o sistema reprodutor Que o Senhor venha lavando Libertando E que nós possamos Na festa da misericórdia Do ano que vem Jesus Testemunhar Os apóstolos Os novos apóstolos Da misericórdia A nova geração Da misericórdia Que virá Destes ventres Obrigado Jesus Nós cremos Que todos Somos a geração Da misericórdia E que por estes ventres Eles virão também Para anunciar E proclamar A sua misericórdia Eu quero rezar também Pelos casais E a Fabiana E o Reginaldo Carregando o quadro De Jesus misericordioso Essa família Da misericórdia Eu quero rezar Por aqueles Que estão abertos A adoção O Reginaldo E a Fabiana Adotaram Quatro crianças Agora eles são Agora eles são Uma família Não são mais Um casal E rezando por vocês Eu quero rezar Por todas aquelas pessoas Que aceitam O desafio Da adoção Que tem um amor Que tem um amor Tão profundo Dentro de si E abraçam a realidade De aceitar os filhos Que Deus deu Mas talvez Que não veio De dentro do ventre Mas Deus deu A partir da sua abertura E do seu amor De coração Eu quero pedir A você também Que está aqui agora Que traz do seu coração Esse desejo Da adoção E talvez Enfrentou tantas Realidades difíceis No fórum No abrigo E até hoje Ainda não conseguiu Receber nos braços O seu filho Que Deus te deu Nesse momento Eu convido você A erguer a sua mão E a pedir a Jesus Que dê a graça A essas pessoas Tantas crianças De rua Sofrendo Crianças necessitadas De um pai E uma mãe Quantos casais Sem filhos Vamos pedir a Jesus Que abra o coração Dos casais Para adotar Os filhos Que Deus der Os filhos do coração Vamos pedir a Jesus Por tantas crianças Inocentes Em tantos abrigos No Brasil E no mundo inteiro A espera De uma família E que até agora Ainda não chegou Vamos pedir a Jesus Essa graça E pedindo esta graça Nós rezamos Por todos os casais Que estão na fila De adoção Pedindo que o Senhor Abra as portas Que tudo aquilo Que impedia Que a adoção Acontecesse Que caia por terra E que essas portas Abertas Possam fazer Com que novas famílias Se encontrem Nós queremos Convidar também O próximo quadro A entrar Com Jesus Misericordioso Os jovens Chegando Aqueles jovens Podem Pode vir Vamos entrar E receber Jesus Aqueles jovens Que doam Sua vida Pelo evangelho Que entram Para a comunidade Que desejam Oferecer O seu coração A Jesus Misericordioso Nós apresentamos Agora E pedindo a Deus Que abençoe Aqueles jovens Que estão em dúvida Da sua vocação Se a vocação É o matrimônio Se a dedicação A vida religiosa Nós pedimos A Jesus Pelos jovens Que estão Em discernimento Vocacional E nós convidamos Também o seminarista Bruno Antônio Trazendo o quadro De Jesus Misericordioso Por aqueles jovens Que fizeram A sua decisão Pelo seminário Vamos estender As mãos E vamos rezar Por todas As vocações Sacerdotais Os seminaristas Os diáconos Colocando aqui O diácono O Ellison Que se prepara Daqui a 14 dias Será um novo padre A serviço Da evangelização Na canção nova A serviço Da igreja Agora interceda Também Por aqueles pais Que não concordam Quando o filho Diz que quer Seguir a vocação Sacerdotal Para que Jesus Nesta hora Visite o coração Dos pais Dos pais Das famílias Dos irmãos E especialmente Rezamos pelas Nossas famílias Para que seja Esse ninho De amor De fé Este ninho De misericórdia De misericórdia Mas também Através Da vocação Sacerdotal Da vocação Missionária Nós queremos Convidar também O próximo quadro Entrar E com o Túlio Entrando Nós rezamos Também Por todos Os jovens Estudantes Por aqueles Jovens Que sonham Com o mundo Melhor Com os jovens Que sonham Em construir E utilizar A sua vocação A sua profissão Para o bem Que sonham Em transformar O mundo Num mundo melhor Nós pedimos Nós pedimos A Jesus Por todos Esses jovens Se você tem Um jovem Em casa Estudante Levanta bem alto Sua mão E vamos rezar Pelos nossos jovens Que eles possam Utilizar A sua inteligência Para transformar O mundo Num mundo melhor Pedindo ao Senhor Que eles Sejam Instrumentos Da construção De uma sociedade Mais justa De uma sociedade Cheia de amor E misericórdia Nós te pedimos Jesus Nós clamamos Por esses jovens Jovens perdidos Na rua Jovens Que por diversos Motivos Largaram a escola E estão No mundo Das drogas Nós queremos Pedir a Jesus Jesus tem De misericórdia E compaixão Sim Jesus Por aqueles jovens Universitários Que entrando Nas universidades Recebem uma avalanche De conteúdos Conteúdos Que são bons Mas recebem um ataque Frontal Quanto a nossa fé Os nossos filhos Estudantes Aqueles que deixaram A missa dominical Que deixaram O sacramento Da confissão Porque receberam Ensinamentos Contrários A fé católica Nós pedimos Jesus Misericórdia De tantos Professores Que muito mais Do que cumprirem A sua vocação Se colocam A serviço Esse serviço Do inimigo De Deus Para roubar A fé Do coração Dos jovens Misericórdia Jesus Piedade Jesus Por todos os estudantes Nós rezamos E pelos professores Ó sangue e água Que jorrages Do coração De Jesus Como fonte De misericórdia Para nós Eu confio Em vós E nós queremos Rezar também Por todos os jovens Pode entrar O quadro De Jesus misericordioso Por todos aqueles Jovens Que não tiveram A oportunidade Do primeiro emprego Nós pedimos Por esses jovens E aqueles Que até tiveram A oportunidade Do emprego E hoje Estão desempregados E nós pedimos A Jesus Misericordioso Pelos nossos Jovens Os filhos Dessa sociedade Que não tiveram A oportunidade Do trabalho E que com isso Por todos esses jovens Por todos esses jovens Formatos Formatos E chamou a atenção Também Não é Não é lindo Porque o que Porque o que importa É Jesus E o que importa Que são feitos Até em agradecimento Por graças Alcançadas Daquele Tamanhezinho Jesus misericordioso E aqueles jovens E aqueles jovens Consciente No nosso subconsciente Que em todos os momentos E Senhor Por favor Naqueles mais difíceis Que nós corremos risco Corremos risco Risco de perder A nossa alma Que sejamos Defendidos Pela Tua Santa Imagem Jesus Eu Misericordioso Eu Confio Em Vós Também o que Me chamou a atenção Diante Do tamanho Das imagens É que as vezes Você pode Querer falar De Jesus Desta maneira Aqui Ou desta maneira Aqui De uma forma Bem grande E você acha Que você só está Falando de Jesus Assim Um pouquinho Não é O tamanho Da imagem Mas é Jesus Que você precisa Anunciar Então nós rezamos Pelos jovens Mas rezamos Por todos Que aqui estão Para que possam Anunciar A sua experiência Com a misericórdia Mesmo que você ache Que ela é bem pequenininha Para Deus Não tem tamanho Para Deus É a misericórdia E ela basta É a misericórdia E ela basta Vamos rezar Vamos rezar juntos Jesus Eu confio Em vós Nós queremos Já nos preparar Para rezarmos O terço Da misericórdia Mas chama A atenção Também Enquanto você Vai pegando Aí o seu terço Um mar De quadros Que foi se formando Ergue bem alto O seu quadro Isso Ergue bem alto São todos vocês Anunciadores Da misericórdia Eu já chamo O diácono Aqui para ele Dar a bênção Solene Dos quadros Dos lenços É estampa Também Toda estampa Que você tem Ergue bem alto Isso Vamos fazendo Um movimento Assim Para cá Para lá Um mar De misericórdia Imagina aquela onda Do mar Assim Para cá Para cá E assim vai Esse mar De misericórdia Um mar Da misericórdia Que somos nós Responsáveis Em experimentar A levar A levar A experiência Da misericórdia Para nossa Casa Para nossa Família Para nossa Rua Para nosso Bairro Para nossa Cidade Até o nosso Estado E o nosso País Você que está Erguendo bem alto Agora o quadro A imagem Isso Que imagem Tão linda O Brasil Representado E nós rezamos Também com os Quadros erguidos Pelo nosso País Pedindo ao Senhor Que ele reine No nosso Brasil Reine No nosso Brasil A misericórdia Do Senhor Reina Senhor Jesus Do nosso País Nós Erguemos Os nossos Braços E esse Movimento Nós levamos Esse grande Mar De misericórdia E você Que se sente Muito Pecador Muito Miserável Deixe Se envolver Agora Por esse Mar Isso Continue No movimento Continue Movimentando Seu quadro Para cá E para lá Isso Mergulhe A sua Miséria Nesse Infinito Mar De misericórdia Mergulhe A sua Miséria O seu Nada O seu Pecado Neste Grande Mar De misericórdia Jesus Eu confio Em vós Permanece Erguido O seu Quadro Bem alto Abre a sua Estampa Isso A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Que o Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Deus eterno E todo Poderoso Não Reprovais A escultura Ou pintura De imagem Dos santos Para que A sua Vista Possamos Meditar Seus exemplos E imitar As suas Virtudes Nós Os pedimos Que Abençoeis E santifiqueis Estas Imagens Feita para Recordar E honrar O vosso Filho E nosso Senhor Jesus Cristo Concedei A todos Os que Diante Dela Desejarem Venerar E glorificar O vosso Filho Unigênito Que por Seus Merecimentos E intercessão Alcancem No presente A vossa Graça E no futuro A glória Eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém Nós faremos Agora O ato De consagração Entronização Do quadro De Jesus Misericordioso Que você Ao chegar Na sua casa Pode Organizar Um lugar Para colocar Jesus E depois Reunido Com a sua família Rezar juntos O terço Da divina Misericórdia Eu vou falando E vocês Rezam junto No coração Vou falando Pausadamente No coração No silêncio Do coração Vocês Vão repetindo Esta oração Ó misericordiosíssimo Jesus Ó misericordiosíssimo Jesus Infinita é a tua Bondade Infinita é a tua Bondade Inesgotáveis Inesgotáveis Os tesouros Da tua Misericórdia Os tesouros Da tua Misericórdia Que acima De todas As tuas Obras Que acima De todas As tuas Obras Consagro-me Consagro-me A viver Inteiramente A viver Inteiramente No brilho No brilho Esplendoroso Esplendoroso De graça E de amor Que brotaram Do teu Sagrado Coração Na cruz Desejo imitar A tua Misericórdia Praticando Obras De misericórdia Espirituais E corporais Particularmente Na conversão Dos pecadores E dando auxílio Coragem E consolação A todos os pobres Infelizes Ou doentes Tem cuidado De mim Doravante Como coisa tua E tua própria glória Tudo receio Da minha fraqueza Mas tudo espero Da tua misericórdia Mas tudo espero Da tua misericórdia Faze que toda a humanidade Faze que toda a humanidade Conheça o abismo Conheça o abismo Insondável Da tua misericórdia Insondável Da tua misericórdia E ponha a sua inteira Confiança E ponha a sua inteira Confiança Em ti Em ti E te adore E te adore Para sempre Para sempre Amém Amém Jesus 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 Eu confio em ti Eu confio em ti Amém Então vamos apresentando agora As nossas intenções Para o texto Queremos apresentar Neste momento Todos os enfermos Todos os jovens Adultos Crianças Idosos Que estão neste momento Num leito de hospital E que estão Sofrendo muito Com alguma enfermidade Nós rezamos Por cada um Desses jovens Nós queremos pedir A Jesus Que os visite No hospital Onde estão Você que agora Nos acompanha Pela TV Canção Nova Ou por diversos aplicativos Que nós temos Para que a palavra de Deus Chegue até você Nós queremos apresentar você Que gostaria muito De estar aqui Mas que em casa Agora acompanha E traz o seu coração Muito aflito Nós rezamos por você Nós oferecemos Esse texto Esse texto da misericórdia Quero apresentar Quero apresentar Mas partiu Descansou As três horas Da madrugada E nós queremos Rezar Pelos agonizantes Do mundo inteiro Mas especialmente Por aquelas Crianças Que são atingidas Por balas Perdidas Aquelas Crianças Que nessa agonia Mortal Por causa da guerra Perdem a vida E o direito De viver E nós rezamos Também Senhor Por aqueles Enfermos Esquecidos Nos hospitais Do nosso país E do mundo inteiro Pelos quais Ninguém se lembra De rezar Colocamos Senhor No seu misericordiosíssimo Coração E a sua intenção Particular Você tem um pedido A Jesus Nesta hora Você precisa Alcançar milagres Muitas graças Quem precisa De muitas graças Levanta a mão Direita E diga eu Eu também Todos nós Jesus disse Peçam muito Porque o meu desejo É dar muito Quanto mais Alma confiar Tanto mais Receberá Quero rezar Pelas almas No purgatório Nesse dia De indulgência Plenária Quero entregar As mais Esquecidas Que não tem Que não tem ninguém Para rezar Para aqueles que desistiram Eu estou Eu estou de poucas semanas Eu estou grávida Peço a oração Para que o desenvolvimento Para que o desenvolvimento Peço por ela Peço por ela Peço por ela Jesus Para que tudo dê certo Para que testemunhem A sua misericórdia Entrego Jesus As mulheres que estavam Em pressão alta Uma mulher Uma mulher que foi internada Tua o seu Que saíram Que receberão Que receberão A notícia Em casa Da gestação Que elas saibam Que estão sendo Cuidadas Pela misericórdia De Deus Obrigado Jesus Porque é o Senhor Quem toca Porque esses filhos São seus filhos Prediletos Seus filhos Amados Escolhidos Para anunciar Este tempo Da misericórdia Nós queremos Também rezar Neste terço Por nossas famílias Levante Sua mão Com seu terço Lá no alto E vamos pedir Por nossas famílias Peçamos juntos Nossas famílias Estão necessitadas Da graça De Deus Mas acima de tudo Senhor Pedimos Que Nossas famílias E por isso Erguemos A nossa mão Assim como um terço Na mão O terço Da misericórdia Pedindo Senhor Tenha misericórdia De nossas famílias Senhor Tenha misericórdia De tanta necessidade Pelas quais A nossa família Passa As necessidades Materiais As necessidades Espirituais Nossa família Que precisa ser Um ninho De amor Um lugar Onde Reina A tua misericórdia Ó Jesus Misericordioso Abençoe Nossas famílias Nossas casas Para que haja Amor Perdão Misericórdia Paz Alegria Que seja Um ninho Um verdadeiro Ninho De amor Onde Onde reine As nossas casas Da maledicência Liberta Senhor As nossas casas Da prostituição Liberta Nossa casa Do adultério Liberta A nossa casa Dos demônios Inimigos Da família Protege Jesus Nossa casa Nossa família porque a nossa família a ti pertence peça pela sua família você tem pedidos especiais uma causa pela qual você pede agora pela sua família o emprego que você precisa você que tem a sua família cometida por tanta doença já faz algum tempo que os seus entes queridos vivem numa maratona de hospitais Jesus ouve agora a sua oração e liberta a sua casa desta contaminação de enfermidades uma após a outra obrigado Jesus a minha família pertence a ti quero chamar o padre Antônio chamando nós queremos rezar por todos os padres nestes dias aqui na Canção Nova tantos padres se dedicaram ali no confessionário eu gostaria que vocês pudessem aplaudir o sacerdote porque através deles nós recebemos a graça da absorvição dos nossos pecados seria de nós se não fossem os sacerdotes nos trazem a eucaristia nos trazem a eucaristia o perdão vamos rezar agora pelos padres reza as suas mãos o terço reza pelo seu pároco pelo vigário pelo bispo da sua diocese como nós fazemos agora nesta hora pedindo a ti Jesus misericórdia que o senhor possa guardar todos os sacerdotes mas nós iremos rezar também pelo nosso Papa começar deles Senhor por tantas intenções que o nosso Papa tem no coração nós entregamos as intenções do Santo Padre, o Papa os cardeais aqueles que assistem o Papa rezamos Senhor agora pelos padres aqui no Brasil além Brasil aqueles que estão em crise vocacional aqueles que estão cansados, abatidos mas nós te pedimos Senhor dê força aqueles que estão se dedicando se gastando que o senhor possa visitar todos nesta hora pedimos Senhor mais uma vez pelos diáconos os permanentes os transitórios clamamos a sua misericórdia Senhor sobre todos aqueles que estão sendo chamados nesta hora assumirem uma vocação sacerdotal que o senhor possa sustentar Jesus neste chamado e com isso Senhor nós rezamos por todos os seminaristas para que a formação Jesus seja uma boa formação que formem para santos sacerdotes para que tenhamos bons sacerdotes para que tenhamos bons pastores e nós te louvamos Senhor e te glorificamos porque o senhor continua chamando a partir da sua misericórdia nós apresentamos aqui todos os apóstolos da misericórdia aqueles que propagam a devoção da divina misericórdia nos unimos a grande festa que acontece no Santuário Nacional da Misericórdia em Curitiba os padres marianos padre Dinilson, padre Silvio tantos padres ao padre Antônio Aguiar lá em São Gonçalo na Comunidade Anunciadores da Misericórdia nós nos unimos ao padre Alexandre Patioli na Comunidade Olhar de Misericórdia ao Frei Josué na Comunidade Mel de Deus e assim cada um de nós e tantas paróquias padre Rogério padre Rodrigo Natal tantos, tantos, tantos que não graças a Deus graças a Deus o Brasil está sendo iluminado pelos raios da misericórdia que jorram do coração de Jesus vamos aplaudir todos os apóstolos da misericórdia e fora do Brasil na Polônia nem se fala, né? mas também o padre Toninho lá em Portugal que Deus abençoe Padre Éder lá na França e quem aqui já ensinou alguém a rezar o texto da misericórdia ou convidou alguém pra participar da festa da misericórdia levanta a mão e diga eu 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 também e quem veio nesta festa por um único motivo então vai levantar a mão só quem veio por isso você veio nesta festa neste ano de mil novecentos de dois mil e dezoito eu ia falar mil novecentos e trinta e um lá foi Santa Faustina, né gente? nesse ano de dois mil e dezoito isso, atualizando hoje que veio nesta festa por um único motivo você veio para agradecer quem veio? Glória a Deus bendita misericórdia divina que alcança os nossos corações e as nossas vidas realizando verdadeiros milagres obrigada Jesus quero convidar você a estender a mão sobre toda a canção nova nosso fundador padre Jonas Abib monsenhor Jonas Abib consagrou a canção nova como casa da divina misericórdia e com muita fé convidou o povo inteiro até agora há pouco a Dani recebeu, né? o Augusto recebeu a doação de ouro para o santuário do Pai das misericórdias e agora já tem o santuário do Pai eu quero que você erga suas mãos e reze pela canção nova para que cada vez mais possamos ser esta casa da divina misericórdia para que os nossos sócios evangelizadores sejam atingidos nesta hora da misericórdia para que os nossos evangelizadores porta a porta para todos aqueles que acompanham agora pela internet pelo celular pela televisão pelas ondas da rádio por aqueles que estão hoje nesse território da misericórdia pela primeira vez por aqueles que estão aqui vindo ano após ano desde 2002 desde a primeira festa para que a canção nova cada vez mais cumpra esse designo que veio do coração do próprio Jesus de ser esta casa a casa da sua misericórdia tudo da canção nova em um só lugar canção nova play